Amar-me uma vez mais Amar-me uma vez mais Que eu não posso mais viver Sem os teus carinhos Vem, dá-me teu amor Oh baby, vem amar-me outra vez Beija-me uma vez mais Eu quero ser feliz Com os teus carinhos Oh, beija-me uma vez mais Não consigo mais viver Sem o teu sorriso Vem, dá-me teu amor Oh baby, deixa-me com teu olhar Oh baby, deixa-me com teu olhar Amar-me uma vez mais E deixa sentir teu rosto em meu peito Oh, amar-me uma vez mais Que eu não posso mais viver Sem os teus carinhos Oh, vem, dá-me teu amor Oh baby, vem amar-me outra vez Oh baby, vem amar-me outra vez Oh baby, vem amar-me outra vez Outra vez Outra vez Outra vez One more time Outra vez 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 Legenda Adriana Zanotto